e aí e aí olha filho cobra cadê naiana teu dedo ai cadê o dedo cobra mordeu aqui o dedo da naiana cobra não é peçonhenta não precisa tomar medicamento é uma cobrazinha agora eu vou soltar ela lá no mato agora eu vou soltar ela lá no mato olha nega vai lá olha nega vem vem nega vai na cobra mãe agora posso tirar a máscara? pode hora de soltar cobrindo a natureza novamente e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.